Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra trazer mais um Vida do Crime. Galera, é o seguinte, deixa o like, beleza? Que é muito importante, se você gosta da série, deixa o likezão pra ajudar, mano. Pode crer. E compartilha com os amigos ainda que não conhecem o canal, mano. O que é muito importante, gente, pra chegar aos 2 milhões aí. Falta pouco, então compartilha aí, chame um amigo aí que ainda não conhece, pode crer. E é isso aí, mano, o canal da galera que vai participar vai estar na descrição, passem lá e se inscrevam também. Tamo junto, velho, é nóis, bora pro vídeo. Caraca, doidão, na moral, tô em busca do meu dinheiro até hoje, velho. Aquele vacilão lá, mano, o irmão dele morreu e até agora ele não apareceu. Será que esse cara sumiu? Será que roubaram ele? Não sei, velho. Não tenta não, tio. Eu te mato, eu sou mal, tá ligado? Eu sou mal. Qual é, viado? E aí, tio? Tá falando com o que aí? Tô treinando aqui, tá ligado? Poste. Ah, você tá tirando, né, viado? Porra, tá treinando com o povo. Mó, bota, mole esse não é, pô. Tá, pô, bota, mano. Tô treinando aqui, tio. Menor tá ali em cima ali, ó. Cadê? Valei, tio. Oxi, tô na contenção, né, viado? Tô na contenção, tio. Contenção! Aí, qual é o proceder aí, mano? Aconteceu alguma coisa na favela aí? Proceder na procedência, tá ligado? Bigodinho, tá ligado? Sabe o bigodinho, tio? O bigodinho? Bigodinho fininho? É, um bigodinho fininho, aquele que tem um bigodinho, tá ligado? Meio falhado. Tô ligado. O que que tem ele, mano? Ele dava atrás de você, mano, querendo conversar com você, tá ligado? Atrás de mim? Atrás de tu, parceiro. Mas esse cara, esse cara, esse cara, ele trabalha com outra coisa, mano. Aqui na favela, ele trabalha lá na contabilidade lá com o Cascão. O que que ele, esse cara quer comigo, mano? Não roubei nada não, viado. Ó, parça, eu não sei, tá ligado? Não me envisou nada. Onde tá aquele tal de TJ tá lá, mano? Falei, não sei não. Se eu ver ele, eu dou papo nele. Mas por quê? Ah, quero falar com ele. Se você ver ele, fala pra ele vir falar comigo. Eu vou com você aqui agora, tá ligado? E ele tá onde, viado? Mano, a última vez que eu vi ele, mano, ele tava ali na frente da tua... Tá ligado, mano? Na frente de onde? Da tua casa. Ah, bota o fé. Eu vou lá ver o que que ele quer, mano, então. Demorou, demorou. Gente, fica com a pianinha aí, tá ligado? Treina aí, viado. Treina aí. Treina, treina. Tá doidão, mano. Ah, que bigodinho quer comigo, velho? Bigodinho quer comigo. Olha ele aí, ó. Fala aí, viado. E aí, não, não. E aí, beleza? E aí, mano. O que que tu quer? Os caras falaram que você queria falar comigo, mano? Passar uma fita pra tu aí. O Cascão quer falar contigo. O Cascão quer falar comigo, mano? Quer falar contigo, mano. Não fiz nada não, viado. Não roubei nada não. Não, não sei. Falou pra falar contigo aí, pra, sei lá, trombar ele lá. Tem que ir lá nele? Onde ele tá, mano? Passar a localização aí, tá ligado? Vai passar? Vou passar. O Cascão manda, tem que ir. Você tá ligado, né? Não, tô ligado, velho. Tô ligado ali. Quase não aparece, né, velho? Só fica lá na contenção dele lá. Mas demorou. Passa pro meu WhatsApp aí, tá ligado? Passa no WhatsApp aí que eu vou lá, mano. Vou lá ver o que que ele quer. Demorou. Vou te passar aí, ó. Fica ligado aí. Demorou, 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 viado. É pra ir agora, mano? Eita, minha moto caiu. Minha moto caiu. Minha moto caiu. É pra ir agora, então, viado? Vai agora. Já trouxe lá. Demorou. Passa aí que eu já tô indo na direção lá, velho. Valeu, hein? Demorou, valeu. Caraca, mano. Que cascão que é comigo, velho? Fiz nada não, viado. Fiz nada não. Nem roubei, nem fiz nada. Caraca, mano. Uma mulher deixa o carro aqui sempre, né, velho? Caraca, eu vou acabar explodindo esse carro, velho. Deixa eu olhar aqui o meu celular aqui, mano. Pra ver onde tá. Olha nessa direção aqui, viado. Vou partir na missão. Ver o que o cascão quer, mano. Tomara que não seja merda, mano. A localização é aqui, mano. O carro dele tá aí, ó. O carro dele tá aqui, mano. Então é aqui mesmo. Carrão, bicho. O cara tem um carrão blindado, mano. O cara é sinistro, né? Deixa eu entrar aqui. Qual foi, ô cascão? E aí, Joe? Como é que você tá, tio? Demorou, hein? Demorei, mano. Mas é porque eu vim na correria. Eita, mano. Tá em cima da mesa aí. Tô não. Relaxa. Caraca, o que é isso aqui, cascão? E aí? Tá vendo isso? Caraca, velho. E aí? Muita droga, velho. Olha isso aqui. Só não encosta. Só não encosta não, mano. Senão você vicia. Não, vou encostar não. Tá doido? Não. Eu comigo tem outro assunto. Tá vendo aí que eu gosto de bagulho. Os negócios tudo do certo. Tá ligado? Bota o fé, bota o fé. Certo, certo. Arregamento alto. Certo pelo certo, tá ligado? A gente aqui na favela é assim, mano. Certo pelo certo. Mas aí? Deixa eu te dar um papo aqui, tio. Quem sabe nem que tá me roubando, né, mano? E eu, hein? Tá doido, cascão? Que ideia é essa, mano? Calma, tio. Tô zoando com a sua cara, pô. Eu, hein, mano. Só zoando. Relaxa. Porra, tranquei agora, né, mano? O patrão falou que eu tô roubando. Eu pensei que ia morrer agora, né, mano? Outro esquema, entendeu? Te chamei aqui, tio. Que eu quero... Hoje à noite aí vai ter uma reunião da irmandade, entendeu? Reunião da irmandade? O que é irmandade, mano? Irmandade? Você vai conhecer. E eu sou um dos irmãos, tá ligado? Um dos irmãos? Caraca, eu pensei que você era o patrãozão. Você comandava tudo aí, mano. Não, não. Tem um acima de mim ainda, entendeu? Pera aí. Então, deixa eu ver se eu entendi. Tem um cara... Aham. E ele é seu patrão, no caso. É. Exatamente. E aí a irmandade, no caso, são donos de facções aí. No caso, você é um. Aí deve ter outro, né? De outra favela. Outro de outra favela. Bom garoto, exatamente. Não sabia, não. Pensei que era só você e acabou, tá ligado? Só pensei que era só isso, só, mano. Não, não. E hoje eu vou precisar de você, entendeu? Mas... Já que você vai comigo. Mas por que eu, pô? Eu sou só um vaporzinho da favela ali. Bom, meu braço direito morreu, entendeu? Era o feijão. Eu lembro. Exatamente. E é o seguinte. Hoje, tu vai ter que ter a responsabilidade dele. Entendeu? Você vai ter que se passar pelo feijão comigo. Se eu me passar pelo feijão? Exatamente. Ai, caramba, velho. Eu não sei tudo que o feijão sabia, não, velho. Será que eu não vou fazer merda, não? Isso aí pode... Tá ligado? Pode dar merda isso aí, ô. Meu irmão, se for pra dar merda, vai dar merda com todo mundo junto, entendeu? Ou tu vai, ou tu não vai. Eu vou. Você tá mandando eu e eu vou, mano. Você tá mandando eu e eu vou. Tá ligado? Não quero braço direito meu frouxo, não, entendeu, tio? Não, tranquilo. Se for pra aí, eu vou, mano. Vou ficar tranquilo aí. Tu parece ser um moleque responsa, filho. Tô botando a bucha acima de você também, entendeu? Pode ficar tranquilo que vai ser tudo suave. Não, tranquilo, mano. Eu vou sim, eu vou sim. Vai ser que dia? Hoje, né? Hoje, hoje é a noite. Tá tudo certo, né? Só se der algum berroco, os moleques vão mudar o horário. Mas é meio difícil. Provavelmente vai ser pela madrugada, entendeu? Eu te dou ideia lá. Mais tarde aí, a gente se encontra no lugar aí. A gente vai junto, pode ser. Beleza então, mano. Beleza então. Então, eu fico esperando aí o seu chamado aí. Beleza? Fechou. Vê se fica esperto com o seu WhatsApp aí, velho. Só fica fora de ar essa merda. Não, não. Vou ficar esperto aqui. Vou ficar esperto aqui. Pode clicar então. Hoje é de madrugada. Vai lá que eu vou embalar os negócios aqui, valeu. Valeu. Taca, velho. Na moral, mano. Vou ter que me passar pelo feijão. Isso que ferrou, mano. Isso que ferrou. Que, pô, feijão trabalhava com ele, né? Lado a lado. Como é que eu vou saber as paradas que feijão sabia, mano? Acabou dando merda pra mim isso aí, velho. Porém, porque eu achei estranho essa parada de irmandade, velho. Tem mais, tem mais gente ainda, pô. Tem mais gente ainda. Eu pensei que ele era o patrão e acabou. Mas tem mais um ainda em cima dele aí, mano. Caramba, velho. Mas enquanto não fica a noite, eu vou tentar resolver meus problemas. Tá foda, mano. Vou chamar um menorzinho ali pra ir lá comigo. Caramba, eu vou lá na loja daquele cara lá pra ver o que aconteceu, mano. Que eu fui lá passar o irmão dele e nada, mano. Tá ligado, pô? O bagulho é doido. Qual é, viado? Valeu, tchuzão. Tá na correria aí, né, mano? Deixa eu estacionar minha moto aqui rapidão. Pera aí, rapidão. Aí, tá sentindo, mano? Sentindo o quê, viado? Respira, respira, afunde aí, pô. One million. Ah, tá só nas becas, né, viado? Eu fumo um topzão, tomei banho, tá ligado? Bota o ferro. Ali na pia, tomei banho na pia ali, tá ligado? E esse carro aqui, ô, Crespo? Que que é isso aqui? Ah, esse carro aí é nosso, tá ligado? Passou a fita? Passou uma fita, tchuzão. Não é de um boizão, tá ligado? Aí, mano, vai ser ele mesmo aí. Deixa eu te falar, mano. Ele mesmo o quê? Eu tenho uma fita pra fazer aí, tá ligado, mano? De um cara que me roubou aí, mano. Dinheiro, dinheiro pra caramba, tá ligado? E eu quero ir lá cobrar, viado. Tem como você ir lá comigo não nesse carro aí? Que eu tô pensando em botar ele aí dentro aí, mano. Levar ele pra um lugar deserto aí e passar o cara, tá ligado? Ô, viado, deixa eu te falar pra você, mano. Sinto muito aí, tá ligado? Mas, tá ligado, que dá pra fazer esse trampo aí não, mano? Por que, doidão? Porque não dá não, tá ligado? A gente aqui não aceita esse... Tá ligado? Cascão aceita, eu tô ligado. Aí, deixa eu te falar, mano. Mas isso aí fica só entre a gente. Eu te dou uma parte do dinheiro, tá ligado? Não é nada demais, não, viado. Não é nada demais, não. É só passar o cara só, viado. Se o Cascão pegar, mano. Ele que vai passar nós dois. Não, viado. Pode ficar tranquilo, doido. Pode pegar lá o cara e passar ele, mano. Ninguém vai saber, não, viado. Aí, mano. Eu posso te reforçar esse com você, tá ligado? Mas se o Cascão descobrir, mano, tu vai pular na bala por mim, né? Não, não. Pode ficar tranquilo, viado. É porque eu preciso de um reforço lá. Porque eu não sei o que eu espero lá, entendeu? Vai que tem alguém lá que... Que esteja armado lá. Não sei, porque é uma loja de arma, né, velho? Vai que os caras lá... Tem mais gente lá. Pode ir lá? Demorou, então. Pode ir no toque, mano. Só que tá ligado de som, hein? Esse carrega é da hora, hein, viado. É da hora de ficar aqui, ô. Tomara que o Cascão não descubra, tá ligado? Não vai descobrir, não, viado. Eu fiz a fita todinha com o cara lá, tá ligado? Só que o cara não me pagou, mano. Eu fui lá, já passei o irmão dele pra deixar o aviso. Só que o irmão dele, não sei, mano. O cara não apareceu, mano. Aí agora eu vou lá, mano. Vai que eu pego ele cagando lá. É a fronteira, doidão. Tá doido. Vamos lá, então, tiozão. Cê é louco. Só vamos. Aí, mano. É ali naquela lojinha ali, tá ligado? Esse aqui da French Kitchen. Exatamente, exatamente, velho. Tá armado aí, né, doido? Tô armado, mas tô tremendo, tiozão. Aqui, ó. Vamos encostar aqui, ó. Olha ele ali, olha ele ali. Ele tá aqui, mano. Falei que a gente ia pegar com o cara cagando. Qual é, doidão? O que que é isso aí? 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 O que, mano? O que que foi, rapaz? O que que foi, rapaz? Cadê meu dinheiro, doidão? Cadê meu dinheiro? Cê tá pensando que eu sou palhaço? Dinheiro de quê, rapaz? Dinheiro de quê? Eu roubei o carro forte lá, rapaz. O que eu ia te passar aqui é dois centavos, viado. Exatamente, exatamente. Eu ia te passar o seu dinheiro, mas cê foi e passou o meu irmão, entendeu? Então não tem que entrar. Ah, tá. Você ia passar meu dinheiro, cê ia passar meu dinheiro. E você sumiu mais de quinze dias por causa de quem, então? Cê tá tentando me roubar, viado? Tá tentando roubar ladrão, viado? Tá tentando roubar bandido, doidão? Não roubar ninguém, não, rapaz. Agora eu tenho meu próprio negócio aqui de tráfico de água, entendeu? Eu não preciso de tudo mais, não. Ah, então cê pega o dinheiro que eu roubei, né? Pra poder comprar seus bagulhos pra você traficar. É isso, né? Rapaz, não tinha um acordo, não tinha? Cê foi e matou meu irmão. Tinha um acordo, tinha um acordo e você não cumpriu com o acordo, tá ligado? Eu mandei seu irmão te avisar e ele te avisou. Você não voltou. Você não botou fé que eu ia passar seu irmão, né? Não botou fé, irmão. O negócio é o seguinte, mano. O negócio é o seguinte. Eu quero meu dinheiro agora, tá ligado? Cê vai me passar meu dinheiro agora, viado. Rapaz, não tem dinheiro pra te dar, não. Onde tá o dinheiro? Onde tá o dinheiro? Não, tem dinheiro pra te dar, rapaz. Rapaz, na moral. A moral, aí, ó, tô sem paciência. Qual é o crespo? Joga ele dentro do carro aí. Vem comigo, vem comigo. A moral, vamos pra trás, gente. Oi, oi, oi. Cê tá ferrado, não. Entra aí, entra aí, entra aí. Entra aí. Vai atrás com ele aqui, demorou. Demorou, vai atrás aí. Só apontando na cara dele aí. Qual foi, ó? Só apontando na cara dele. Cê tá fazendo. Eu tenho noção, viado. Eu tenho noção. Eu falei, mano. Eu falei, porra, absoluta. Cê vai falar onde tá o dinheiro é hoje, mano. Se você não falar, cê vai sofrer, tá ligado? Cê vai implorar pra morrer, viado. Hoje eu vou fazer você implorar pra morrer. Abaixa aí, demorou. Abaixa aí, demorou. Abaixa aí, demorou. Ó, cara. Aê, ó. Aqui é o local perfeito, mano. Aqui é o local perfeito. Ó, tua família aí, então. Sai daí, bicho. Sai daí, bicho. Não mexe com esses bichos, não, mano. Na moral, vai que esses bichos atacam a nós, né, velho. É a família do cara aqui, tio. Deixa aí, mano. Não conheço, né, velho. Aqui, ó. Isso aqui é uma croca perfeita, mano. Sai do carro aí, viado. Sai do carro, sai do carro. Isso. Anda ali, ó. Anda pra frente, pra frente ali, ó. Pra frente, pra frente. Vai, doidão. Corre, maluco. Corre. Vai, 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 vai. Aqui, ó. Aqui tá perfeito, mano. Aqui tá perfeito. Ô, doidão. Volta aqui, doidão. Cê quer tomar um tiro nas costas agora? Pô, pô. Aê, já foi terminando o barco. Aê. Seguinte, ajoelha aí, viado. Ajoelha aí. Já voltei, mano. Pegar um presentinho aqui, viado. Que para com isso aí, doidão. Quero saber onde tá meu dinheiro. Vai falar, não? Tem dinheiro pra tu, não. Já te falei. Cê mata o meu irmão, doido. Esse cara tá me tirando. Ô, Cristo. Segura, parceiro. Segura. Qual foi? Mano, na moral, dá umas bicuzas desse cara aí, mano. Só pra... Minu menos. Já tá. Já tá veaco mesmo. Já tá veaco mesmo. Já vai tomar logo. Calma aí, pô. Calma aí. Calma aí, pô. Quebra no pau. Quebra no pau. Quebra no pau, chão, doidão. Última... Aí, última chance, hein, doidão. Última chance. Pera aí, pera aí, Cristo. E aí, doidão. Cadê meu dinheiro? Já te falei, mano. Não tem dinheiro pra você, não, tu. Posso se apecar mais aí, ô, ô, Cristo. Só tá... Pode regaçar, velho. Conta o dinheiro do cara, tio. Cadê o dinheiro do mano, parceiro? Dá uma pancada forte mesmo. Dá pancada forte pra arrancar sangue desse cara aí, mano. É isso aí. Pisa mesmo. Pisa mesmo. Pisa na cara. Pisa na cara. Segura, segura o meu poké. Pegar uma ferramenta aqui muito top. Ajoelhei, doidão. Aí. O negócio é o seguinte. Você não vai me falar onde tá o dinheiro, velho? Não vou te falar, pô. Ô, Cristo, pega o galão lá, pega o galão lá, mano. Pega o galão lá, pega o galão lá, pega o galão. Não, não, eu tô sem paciência, igual eu falei, mano. Pega o galão de gasolina lá, rapidão. Demorou, demorou. Vamos botar fogo, vamos fazer churrasco. Vamos fazer churrasco, doidão. Você vai pegar fogo, tá ligado? Vai queimar vivo, viado. Vai queimar vivo, tá ligado? É assim que a gente vai resolver, doidão. Você vai querer não roubar bandido, doidão? Abra a boca aí. Cadê? Pode jogar, pode jogar, pode jogar. Não, 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 não. Não, 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 não. Doidão, fala onde tá meu dinheiro, que não sou nenhum trouxa seu, não, doidão. Quanto dinheiro? Tá de... Ah, meu Deus, eu escondi-a debaixo de uma ponte, dentro de uma caixa, entendeu? Uhum, passa o endereço, que eu quero saber o endereço, mano. Porque ponte tem várias. Minha ponte é a ponte da felicidade, entendeu? Ponte da felicidade, você é onde é. Meu dinheiro tá lá, né, velho? Tá lá, tá lá. Agora libera aí, porra. Te liberar, mano? E se eu chegar lá e meu dinheiro não estiver lá? Vamos junto, então, porra. Vamos junto, então. Te levo lá, ué. Tá bom, tá bom. Poupada com isso aí, poupada com isso aí, covardia com isso aí. Covardia? Covardia é você pensar que eu sou trouxa, tá ligado? E me roubar, mano. Fazer eu ir lá fazer a fita pra você. Você matou meu irmão, você não te dava o direito de matar meu irmão, não. Ah, não dava o direito, não, né? Eu deixei o aviso, eu falei que se você não voltasse, seu irmão ia ter que pagar, tá ligado? Ah, meu Deus. Tá com saudade do seu irmão ou não, parceiro? Aí, já que ele tá com saudade do irmão dele, mano, você vai pra vala junto com ele, pode crer? Não vou assim, pô, eu te passei de... Ah! Vamos botar fogo aí, bota fogo aí, bota fogo aí, bota fogo aí, ó. Vambora, vambora, pô. Já era, pô, já era, pegando fogo. Era só essa fita aí, mano, era só essa fita aí, criança, tá ligado? Ninguém vai precisar saber de nada, não. Fogo na Babilônia, tio, isso mesmo. Aí, o negócio é o seguinte, não sei se vai dar tempo de ir lá hoje, tá ligado? Tô ligado. Na verdade, vai dar tempo. Eu vou lá buscar, eu vou lá buscar, eu vou lá buscar, vou te deixar na favela pra ninguém desconfiar. Eita, mano, eu tô meio do javali aqui, mano. Tá doido, grande não, papo. Eu vou deixar, eu vou deixar, eu vou deixar você na favela pra ninguém desconfiar, eu vou lá buscar o dinheiro e depois a gente acerta, tá ligado? Eu vou te dar uma parte aí, velho. Você me fortaleceu aí. Pode crer? Ó, esse aí, pô, aí vai fortalecer mesmo, hein? Não, eu vou fortalecer, mas aí você deixa só entre a gente essa parada aí, pode crer? Demorou então, tio, valeu. Demorou, velho, vambora. Caraca, mano, na moral, velho, três horas da manhã, viado, cadê esse cascão, mano? Já tô aqui tem um tempão, mano, tem um tempão, velho. Desgrama, velho. Ah, ele aí, mano, ó. E aí, Joe? E aí, mano? Aí sim, hein, mano. Pontual no esquema. Pontual, mano, cheguei aqui, tem uns 20 minutos já. Jogar o pó ali na frente ali, demorou? Galpão? Vou te seguir, vou te seguir, vambora lá. Caramba, velho, que frio na barriga, doido. O que esse cara tá fazendo, velho? Deve ser aqui, mano, já tá estacionando já, ó. Deve ser aqui, ó. É aí, mano? Não pode deixar o cimento danada, não. É aqui mesmo. É aí, então, vambora lá, vamos entrar lá. Aí, mano, eles não vão fazer muita pergunta pra mim, não, né, velho? Porra, mano, já tá, já... Porra, não sei nem o que falar, mano. Não sei nem o que falar, mano. Vou entrar aqui. E aí, mano, já tá, 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 Abertura Opa, opa, opa Fala ai irmão Fala ai rapaziada, suave Tranquilidade tio 100% ai fei deus Fei deus copiou Fei deus copiou Fei deus copiou meu nego Quebrada la, favela 01 mano Favela 01 E a 02 Tá tudo certo Ó, a 01 aumentou Tá ligado a mercadoria tio A 02 Piorou um pouco, mas Nada melhor que antes, entendeu? Não, não, a 02 vai melhorar viado Tô com carregamento bom lá de... É, tá tensa lá, pô É, pô, é, nossa E ai irmão, tô falando contigo ai meu Papo mesmo contigo aqui ó Zói de nós aqui, tá ligado? Mas se liga tio Zó A gente reuniu aqui, tá ligado? Tá, mas pera ai A gente começar a falar do mano aqui Ah, desenrola nas ideias Vem, faça esses pano aí Qual que era o motivo da reunião? Qual que era o motivo da reunião? É o que o D&B, tá ligado? Reuniou a gente aqui, entendeu? D&B, quem é D&B? D&B quer passar os processos dout A gente reuniu aqui, tá ligado? A gente até tem computador aí, ó Ele só dá... Aí o bagulho se quiser tudo... Pelo amor de Deus, velho, o bagulho se... Ele mandou da letra aí, entendeu? Que ele vai... Tá ligado? Pô, você não concentrou essa gagueira você ainda não, porra? É, pelo amor de Deus Não concentrou não, pô Concentrou não, velho Tá no remédio aí, velho Tá no remédio aí, pô Desenrola aí, carretel Pronto, agora o bagulho tá ligado lá, vai Dá um papo neles aí, irmão Fala aí tiozão Tá pulando a bala aí, agora fala tu aí tiozão Fala aí, parça Tá, mas não tá esquenta não, ó É o seguinte, eu trouxe aqui o meu gerente, entendeu? Esse aqui é o Feijão Moleque responsa aí da quebrada, tá ligado? Isso aí, mano Ele vai passar visão pra vocês aí, velho Passa o quê? Visão do quê tiozão? Então já passa uma mulher essa aqui Passa visão da mercadoria? Passa visão da mercadoria aí, parceiro Passa aí tiozão Fala pra eles aí Feijão Fala o quê? Fala o quê, Lucas? Corre com a fita de final de semana Dá ideia É, 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 é O negócio lá, a favela, a favela, a favela, mano Favela Favela, favela, favela tá só crescendo, tá ligado? Só crescendo contabilidade, tá como? Tá filé, mano E outra Tá vendendo igual água, tá ligado? Igual água no sinal, viado Tá ligado? O negócio tá fluindo, mano Só esse mês foi mais de 5kg, mano Só essa semana foi mais de 5kg, tá ligado? Isso aí, mano Só na biqueirinha, não é não, Cascão? Não é não? Na biqueirinha Só na biqueirinha Tô gerenciando lá, mano O negócio tá fluindo, tá fluindo, graças a Deus, mano Demorou, demorou Pra confiar no moleque, moleque é resposta É isso aí, mano Pra confiar, pra confiar, mano Aí, feijão Agora, mete o pé daqui agora Que é papo grande, vai Meteu o pé? Já deu Pode vir, demorou Vai, 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 feijão Vai, vai, vai Cheguei, família Eita, mano Na moral, que merda, velho Caraca, doidão Nunca senti tanto medo na minha vida, doido O cara falou pra eu falar, velho Eu não sei nem o que que eu vou falar Se eu falei merda ali, me ferrou, mano Caraca, os caras são, os caras são, tipo, sei lá, mano Irmandade, sei lá, um clube, não sei que diabo é isso, mano Vou esperar ele aqui fora pra ver o que que ele arruma lá dentro, lá, mano Vai, 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 vai Cadê, fico, sei lá, mano É isso aí Propecuote, velho Eu sei lá Vai, 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 vai Vi, vai, vai, vai Vai, 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 vai Agora, vou esperar Eu sei lá, vai, 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 vai Obrigado.